Faz tempo Faz tempo que eu senti sua presença e eu tô com saudade Eu já nem choro mais E a competição na busca por algum lugar tá me afastando de ti Ah, como eu quero chorar como eu chorava só de ouvir alguém dizer Jesus está aqui Como eu quero Voltar à inocência sem me importar com o que os outros vão pensar Como eu quero Pular, rodar, gritar, levantar as mãos, quem sabe até sair do chão Mas é com muita adoração Como eu quero Ah, eu quero Simplesmente te adorar Te adorar do jeito que o Senhor merece E não do jeito que o povo quer Vou te adorar como aquela mulher Que pegou o melhor perfume Ela quebrou o braço e derramou tudo aos seus pés Eu quero Eu quero Te adorar assim Sem me importar com o que os outros vão pensar Levante a mão e cante, eu quero Sem me importar com o que os outros vão pensar Sem me importar com o que os outros vão pensar De mim E se eu tiver que levantar as mãos, levanto E se eu tiver que correr e que tirar o pé do chão, eu tiro E se eu tiver que, se eu tiver que, se eu tiver que levantar as mãos, levanto Se eu tiver que, se eu tiver que, se eu tiver que, se eu tiver que, se eu tiver Se eu tiver vontade de correr e tirar o pé do chão, eu tiro E se eu for impactado pelo seu poder, me quiser chorar, vanim rainha aí, vão derramar Até a última lágrima que me vestir Levante a sua mão e adore Levante a sua mão e tem o melhor que você trouxe pro Senhor Fica de pé no seu lugar, levante a mão pro alto e adore em nome de Jesus Volte a falar em língua estranha em nome de Jesus Volte a profetizar em nome de Jesus Escuta aqui em nome de Jesus Eu sei de pessoas que eram profetas da igreja Eram adoradores incondicionais E pararam porque alguém um dia chegou perto dele e falou assim Irmão, para com isso, senhor Palhaçada, meninice Escuta aqui Toda vez que alguém te afrontar sobre a sua maneira de adorar o senhor Pede seu tempo dando satisfação pra ninguém Você olha pro alto e fala com o senhor Sim, senhor Eu quero te adorar do jeito que você Que o senhor merece E não do jeito que o povo quer Vou te adorar como aquela mulher Que pegou o melhor perfume Ela quebrou o frasco E derramou tudo ao seu senhor Cante eu quero Eu quero Te adorar assim Sem me importar Com o que os outros vão pensar E se eu tiver que levantar as mãos Levanto E se eu tiver que morrer E que tirar o pé do chão Eu tiro E se eu for impactado pelo céu Eu vou poder E se eu tiver que chorar E se eu tiver que chorar Podem aí Vou derramar Até a última lágrima que me restar Eu quero Eu quero Te adorar assim Sem me importar Com o que os outros vão pensar E se eu tiver que chorar Eu quero Eu quero Eu quero Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Muito bom Muito bom Isso Muito bom Muita unção de Deus Aqui nesta manhã Nós estamos ali